Olá pessoal, eu sou a Karen Paredes, esse é o canal Prateleira de Cima e hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras de junho. Junho foi um mês que começou assim, bem produtivo no quesito leitura, mas pro finalzinho eu acabei abandonando algumas leituras, abandonando não, dando uma pausa em algumas leituras, eu falei que eu ia participar da maratona literária de inverno e eu não li absolutamente nada pra maratona, mas tá tudo bem e apesar de tudo o mês de junho foi um mês bem proveitoso porque eu consegui colocar algumas leituras que estavam um tanto quanto atravancadas durante esse primeiro semestre, que eu tava sempre prometendo ler, que eu tava sempre falando, não, vamos ler, vamos não sei o que e tal, e eu nunca lia. E aí esse mês eu acabei, acabou que eu consegui ler esses livros que estavam aí sendo prometidos e nunca lidos, porém eu não consegui ler tudo que eu tinha desejado ler e eu tinha conversado com vocês na minha tibiar de junho. Eu vou deixar aqui os links de todos os vídeos que eu menciono, que eu comento, no box de descrição. No total eu fiz a leitura de quatro livros completos e dei a segmento pra um, que eu ainda não terminei até a data dessa gravação, até o momento dessa gravação, mas eu tô curtindo muito a leitura e provavelmente eu devo dar segmento pra essa semana nesse livro. Pode ser que quando esse vídeo vá ao ar, eu já tenha terminado essa leitura, espero. Acredite aí comigo, gente. O primeiro livro finalizado foi esse aqui, o Not That Kind of Girl, da Lennon Duham. Quem me acompanha nas redes sociais já viu eu falando um pouco mais desse livro, acompanhou melhor. Eu comentei sobre ele também em algum vlog de leitura. E assim, gente, sobre esse livro aqui. Quando ele foi, quando eu vi pela primeira vez, ele ainda não tinha previsão de lançamento no Brasil, não lembro ainda as datas de quando ele foi lançado, já tem bastante tempinho, até porque eu comprei esse livro, se eu não me engano, em 2014 ou 2015, então ele tava na minha estante há bastante tempo. E assim, quando ele tava lá, bem pá, eu falei, nossa, eu fiquei muito impactada pela capa e pelo título. E aí o... E na época, a série Girls da HBO estava em auge e tal, aí eu falei, putz, vamos ler, vou querer ler esse livro. A Lena Duham, que é a autora, é uma das produtoras, diretora, não me lembro bem, mas participa também como atriz da série. E eu fiquei muito empolgada. E biografias e memórias são livros que me atraem muito a leitura. Então a gente foi lá, né, ler o livro. E assim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, não percam seu tempo. É um livro interessante, é uma leitura fluida, é um livro de memórias, então são histórias, são causos, são confissões da própria autora. E é um livro que eu gosto muito, mas é um livro, assim, que não perca seu tempo com ele, porque ele não traz nenhuma lição, ele não tem nenhuma transformação, sabe? E depois eu fiquei, assim, hoje, pensando muito nesse livro, eu acho que ele não tem muito espaço na minha estante e na minha concepção de leitura. Como ele estava aqui, como foi um livro que eu comprei, eu falei, preciso ler. Mas se hoje o livro não soma dessas, alguém perguntasse, Karen, você indicaria? Karen, você colocaria numa lista, numa biblioteca? Eu diria que não, a não ser que essa biblioteca fosse focada pra esse tipo de leitura, pra esse tipo de livro, tipo, biblioteca de memórias, biblioteca biográfica, de biografias ou coisa do tipo. Mas se não fosse isso, gente, eu não perco meu dinheiro e nem meu tempo fazendo a leitura de Not That Kind of Girl. E aí, logo no início do mês de junho, o livro, eu já tinha visto esse livro em outros momentos, e o livro estava bem assim, sempre aparecendo pra mim, sempre sendo falado, mas eu nunca dei muito bola pra ele. Até que num dia, eu lembro que foi numa segunda-feira, se eu não me engano, se eu não estiver errada, eu descobri que o livro Vozes Negras, que é uma série de vários contos, organizado pelo coletivo Se Liga, tinha sido disponibilizado na Amazon gratuitamente, e eu perdi a promoção, a ação pra esse livro. E eu falei assim, poxa, sacanagem. E eu fui lá e comprei o livro, no dia seguinte, que eu falei assim, quero ler esse livro. Foi o meu momento, eu perdi, mas eu não vou deixar ele passar. E aí eu comprei pro Kindle o Vozes Negras, que a ideia desse livro é reunir vários contos de jovens autoras negras e publicar. E o livro, gente, é muito amorzinho, muito, muito mesmo, e ele é sensacional com contos muito legais, e contos pra todos os tipos de gênero. Então a gente tem aqui romance, a gente tem aqui um relato meio que biográfico, a gente tem ficção científica, e ele é muito legal. E o mais bacana desse livro é que ele foi desenvolvido a partir de financiamento coletivo, e todo mundo que estava envolvida com a publicação dessa obra são mulheres e são mulheres negras, o que deixa ele mais sensacional ainda. E os contos são contos jovens, então é pra um público jovem, mas que todo mundo pode ler. E fala muito sobre essas... as relações das jovens meninas e... Gente, é aquele tipo de livro que eu sempre falo pra vocês, que eu queria muito ter lido na adolescência, sabe? Em vez de eu ter lido Helena, do Machado de Assis, eu queria ter lido esses livros, sabe? Helena eu poderia ler agora, sem problema algum, mas na época que eu li, eu queria ter lido esse tipo de livro com histórias que são muito próximas com relatos jovens, que está muito dentro do que o jovem entre 15 e 20 anos vive. Então segue aí a dica de Vozes Negras, eu super indico, é uma literatura rápida, é um livro rápido, apesar de serem vários contos. Ele não é um livro fininho, mas são vários contos e a leitura super flui. Outro livro lido em junho foi Rede de Sussurros, da Chandler Baker. E vamos falar sobre esse livro depois. Eu vou falar um pouco mais também dele em outro vídeo que eu estou programando aqui pra vocês. E Rede de Sussurros vai contar a história de amigas advogadas que trabalham em uma companhia esportiva. Elas trabalham na área jurídica dessa companhia. E ela vai contar um pouco desse dia a dia dessas meninas, principalmente que envolvidas em cima de um suposto suicídio. O primeiro capítulo do livro vai contar esse suicídio. Uma pessoa caiu de um prédio, se jogou de um prédio. E vai contar todos os meandros desse suicídio. Quem foi que morreu? Quem foi que matou? Será que morreu mesmo? Se suicidou? Você fica com esse dilema na cabeça durante a construção dessa trama. E aqui o tema central é sobre abuso sexual dentro do ambiente de trabalho. Abuso moral, assédio moral também dentro do ambiente de trabalho. Principalmente envolvendo mulheres. A gente sabe que em muitos momentos, em muitos setores, em muitos departamentos no mundo, em diversos locais de trabalho, mulheres são vistas como profissionais menores. E isso é totalmente errado e completamente absurdo se pensar algo desse tipo. E aí, aqui em Rede de Sussurros, a gente vai ter essa trama. Essa coisa. Quem é essa pessoa que morreu? No meio da história você descobre quem morreu. E o que aconteceu para que essa pessoa tenha se suicidado. E assim, o livro tem esse tema central, falando sobre um ambiente de trabalho abusivo moralmente e sexualmente. E a gente começa a perceber... Essa é a trama principal, mas eu... Conforme eu fui lendo o livro, eu fui percebendo que, na verdade, ele é um livro que vai falar sobre... Amizade feminina. Se você tivesse que falar assim, cara, uma matemática que você pode retirar dessa leitura aqui é sobre amizade feminina. E por que eu estou dizendo isso assim? Ele tem essa trama principal de relatar e falar sobre o movimento, né, que o movimento Me Too, que é um movimento onde várias mulheres começaram a fazer denúncias sobre assédio sexual em ambientes de trabalho. Não que assédio sexual, abuso sexual e moral não ocorra em outros ambientes fora do trabalho, mas o foco era esse. E eu, se eu pudesse tirar, era esse a amizade feminina. Enquanto eu li o livro, eu tive a sensação de que, assim... Eu lembro que eu gravei vlog, eu comentei sobre isso no vlog, que eu não gostei muito do tom que a autora dava aí nas relações femininas. Eu senti um ar de competitividade entre mulheres no livro, sabe? Algumas comparações e etc. Eu não gosto muito desse ar de competitividade entre mulheres. Eu não... Eu tento o máximo não compactuar com isso. E... Porque a gente tem que... O mundo já é tão difícil, gente, para as mulheres. O mundo é mais difícil ainda para mulheres que estão dentro de minorias. E aí a gente vai entrar em contextos de competitividade entre nós, sabe? Eu não concordo muito. Eu estou aqui nesse mundo para elevar mulheres, para enaltecê-las, para trazê-las ao máximo. Porque os homens fazem isso entre eles. E por que nós não podemos fazer isso? Então, eu tinha essa sensação de... Nesse tom de competitividade, nesse livro, demais. E... E... E depois ele vai se diluindo. Até que no final, na metade, assim, Lá para os 60% para o final, Eu comecei a sentir que é... Há uma união entre elas. Há um laço ali muito invisível de amizade entre essas personagens. E são três mulheres muito diferentes, Com ambições e personalidades muito diferentes. E assim... A autora, ela... Ela pontua várias questões. A questão da imagem, A questão familiar, A questão da maternidade. Então, é um livro muito interessante. É um livro que eu gostei da leitura bastante. Apesar de eu ter tido algumas situações Em relação... Ao que eu... A leitura, sabe? Eu acho que eu tinha uma expectativa por esse livro. Eu achava que ele era de um jeito, E ele era de outro. E é bem engraçado, Eu lembro que no vlog eu comentei Que eu estava achando que o livro ia caminhar Para um rumo. E que eu falei, Caceta, se esse livro caminhar para esse rumo, Eu vou odiar esse livro. Mas no final, ele acabou indo para outro, O que foi interessante. É uma indicação que eu super dou Para a temática de abuso sexual. Livros que abordem Abuso sexual e moral Em ambientes de trabalho. Se alguém comentar, Ai, Karen, qual é o livro que eu posso falar sobre essa temática? Eu vou recomendar a Rede de Sussurros. Sim, é um livro interessante, Mas eu acho que eu tive Um tequinho de expectativa não alcançada. Eu acho que a minha relação com a Rede de Sussurros É muito parecida com a minha relação com Pequenos e Centros por toda parte. Eu achava que o livro ia ter uma abordagem X E na verdade ela era outra, Mas isso não era ruim. E sim, A abordagem tornou a leitura interessante. Um outro livro que estava com a leitura atravancada Foi Eleonorin Park, Da Rainbow Howell. E vamos conversar sobre esse livro, Porque muita gente estava esperando saber O que eu achava dessa leitura. Eu já comentei algumas outras vezes Que eu já li dois livros da Rainbow Howell E eu não sou uma fanática pela autora. Vou explicar. Alguns anos atrás, tipo uns 5 anos atrás, Eu não lembro mais, acho que bem mais, Eu li Fangirl, Que conta a história muito legal de uma menina Que escreve fanficions. E eu achei o livro bem legalzinho Se eu tirasse a parte da fanfiction. Eu odiava ler Fangirl Por conta da parte da fanfiction. Porque era cansativa, Eram capítulos e capítulos, Páginas e páginas, Falando de uma história Diferente daquela que estava contando. Eu não tenho problema com livros Que contam histórias diferentes Na mesma trama. Mas que elas têm uma relação, sabe? Que tem alguma coisa. Mas eu tinha a sensação de que Não estava colando aquela história. E havia um hype muito grande Pela Rowell, Que eu não entendia. E eu achava ela tão normal. Uma autora legal, Que escreve para jovens, Que traz essa abordagem muito legal. Mas não era essa Coca-Cola toda Que todo mundo falava. E aí eu abandonei. Não lia mais Rainbow Rowell. O que era complicado. Porque além de Fangirl, Que eu até li no Kindle. Foi uma das minhas primeiras experiências De leitura de livro em Kindle. Eu li Anexus. Que já é um livro Com uma abordagem mais adulta. E que eu achei um tanto quanto cansativa. Apesar de ter um tema bem interessante, Mas achei bem cansativa. E a segunda, Aí eu já tinha comprado Outros dois livros da autora. Eleanor & Park E Ligações, Que eu também tenho na versão em inglês. Aí eu falei assim, gente, É hoje que nós vamos começar A ver uns livros Que estão aí há muito tempo na estante. Que eu preciso dar prosseguimento Para essas leituras. E aí foi, Pegamos aqui Eleanor & Park. A história de Eleanor & Park É uma história simples De um casal Que se conhece na escola E se apaixona. Mas o que eu quero falar aqui O que traz de diferente Nesse livro É que nós não temos um casal Rei e rainha do baile. É um casal diferente. É um casal que tá fora Dos padrões estéticos. É um casal que é totalmente É... O que eu posso dizer. Acho que eu já disse tudo O que é Eleanor & Park. Eleanor é uma menina Que acabou de aparecer no... No bairro. A sua família é pobre. Pobre, gente. Muito pobre. O banheiro da casa da Eleanor Não tem porta. Só pra vocês terem uma noção. E a Eleanor tem um problema Porque a Eleanor é uma adolescente Que vive numa casa Com mais não sei quantos irmãos Acho que quatro irmãos Cinco. Né? São várias crianças Pequenas. Eleanor é a mais jovem É a mais adulta Né? A adolescente Dezessete anos Os outros estão ali Na casa dos dez, doze Então tem uma diferença Grande entre eles E... E ela tá ali sozinha Ela não tem nada Ela não tem roupa Ela não tem roupa, gente A Eleanor não tem roupa E é uma menina Fora dos padrões Ela é ruiva É... E... E ela é uma menina gorda E que... E é nova No... Na escola Então a gente já sabe Que nessa lógica aí Ela é uma criança Que tá ali perdida, né? E... E vai sofrer todos os problemas De você entrar numa escola nova Não conhece ninguém Ela tenta o máximo Esconder essa história Da vida da família dela Que... É... Vive numa casa Tem um padrasto abusivo E... Que... É uma pessoa Com problemas psicológicos Esse padrasto E aí ela se começa A conhecer o Park Que é um menino Que no livro Ele é mestiço Né? Eu não gosto muito De usar essa palavra Mas na verdade Ele é Filho de pai americano Com mãe Vietnamita Coreana Desculpa, gente Não é vietnamita Coreana É porque eu logo Associei com Guerra da Coreia Por isso que eu falei isso Guerra do Vietnã Na verdade Mas a mãe é coreana E então ele tem os traços Do pai É uma mistura dos traços Com o pai Com os traços da mãe Mas os traços asiáticos São muito mais exacerbados Ele se sente muito diferente Ele tenta também Se encaixar É uma série de coisas E aí vão ter essa relação De amor Que é muito forte Eles se amam muito E toda a ingenuidade Do romance Dos primeiros anos Da adolescência Aquela coisa bem interessante Bem gostosinha Que muitos de nós já vivemos E aquela inocência Do amor adolescente E assim É um livro sensacional De Pra Mostrar esse lado É um livro interessante Não é um livro Que vai te trazer Mensagens Vai mudar a sua vida É um livro Bom pra passar ressaca Porque ele é fluido A história é fluida E você E é um amor Tão gostosinho Eu gostei por causa disso Aí a Leonor Tem hora que ela A gente não Não compreende muito A Leonor E aquelas situações Que ela vive O que que ela viveu E o Park Também não Mas É isso Sabe É um livro que Aí você vai falar assim Você mudou a sua opinião Sobre a Howell Eu vou dizer que Não Tá Eu acho que De todos os três livros Que eu já li Dessa autora Eleonor e Park É o É o É o que Fica em primeiro lugar Depois vem Ligações E depois Fangirl Porque eu só li Esses três livros É Mas é um livro Bom pra ressaca literária E eu acho que é um livro Muito localizado No quesito Tempo É Pra sua Pro seu público final Pro seu público alvo Os jovens vão gostar Bastante desse livro Quem tá ali Na casa dos 14, 15 e 16 anos É um livro Pra essa turma E E é uma indicação Muito Direcionada Que eu daria Mas não Seria algo Que eu Não indicaria Para outras pessoas E que Diria assim Ah você já tá velho Pra esse livro Não Não seria Mas é isso E ele é o No Parque Tá aqui Tá lido Gente Essa é a minha opinião Sobre o livro Que eu achei dele Eu curti E Agora eu sei Por que que esse livro Sai tanto na biblioteca Onde eu trabalho E o último livro Que eu vou apresentar aqui É um livro que eu ainda Não terminei Eu comecei Eu só queria aqui Pautar ele Dizendo que Eu comecei já Essa leitura Eu tô na página 83 E é o Circo Mirandos Que eu tinha prometido Na minha TBA Mas eu não finalizei E o que eu quero Falar aqui dele É que é um livro Interessante Que vai trazer um pouquinho Aí desse fantástico E eu acho que é um livro Mais voltado para o público Infanto juvenil Então ali na casa dos 12, 13 anos É uma leitura Bem interessante Pra essa turma Eu ainda não terminei Não tenho uma opinião Formada ainda Por esse livro Mas aqui vai contar A história de um menino Que vive com o avô Porque seus pais morreram Num acidente de carro Mas esse avô Tá muito doente E esse avô Conta várias histórias Do Circo Mirandos Um circo que ele encontrou Na adolescência Mas quando você vai pesquisar Por esse circo Ninguém sabe Nada sobre esse circo E aí Ele quer Entrar O avô Quer entrar em contato Com esse circo Pra poder salvar A vida dele Na verdade O menino O neto Quer muito Que o O personagem Um dos funcionários Do circo Entre em contato Com o avô Porque esse personagem Tá devendo Um Um milagre Pra esse avô E esse neto Acredita muito Que esse milagre Vai salvar A vida do avô Isso é o que a gente tem Até o momento Sobre o livro E eu provavelmente O que eu tô lendo O que eu já terminei Eu particularmente Gostei muito Das minhas leituras Desse mês de junho E quero saber de vocês Qual o livro favorito De vocês A leitura que vocês Mais gostaram Nesse mês Deixa aqui Diga pra mim Aqui nos comentários Vamos conversar um pouco mais O que vocês acharam aí Dos livros que eu li Se vocês já leram ou não E curtiram esse vídeo Dê aquele joinha Se inscrevam no canal Pra não perder nenhuma novidade Vejo vocês em um próximo vídeo Mil beijos E até mais Tchau